Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me tornei um mergulhador credenciado e vou mostrar pra vocês também um navio naufragado há mais de 50 anos, mano. Então se você gosta desse tipo de aventura, já deixa o seu like e se inscreve aqui. É, meus amigos, agora a parada vai ficar séria, mano. Hoje vocês vão ver um mergulho de verdade com profissionais da área. E aqui eu tô na pousada que eu vou ficar, mano. Então olha só que lugar maravilhoso isso aqui, rapaziada. Olha só que lugar lindo, mano. Eu tô exatamente num desses quartinhos amarelos aí, ó. E olha só o que a gente tem aqui desse lado, velho. Que top. Bom, eu cheguei um pouco mais cedo, rapaziada. Nosso mergulho tá marcado pra sábado e domingo. Eu não sei exatamente a rota que a gente vai fazer, mas eu sei que a gente vai em lugares maravilhosos. Recebendo até que a gente vai ver um barco que tá naufragado. Eu vim com o pessoal do Espaço Mergulho, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quer fazer um mergulho. Cara, você quer aprender a ser um mergulhador profissional? O link vai tá aqui na descrição. E nesse link vai tá a escola deles lá. Eu fiz o meu curso lá, eu tô finalizando o meu curso lá. Eles são, mano, só gente boa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Quando eles chegarem, eu apresento eles aqui pra vocês, demorou? Como o nosso mergulho era só no outro dia, a gente foi descansar vendo o sol se pôr numa vista maravilhosa, rapaziada. E graças a Deus amanheceu um dia lindo pra mergulho. É, meus amigos, dia bonito, dia promissor. Acho que esse mergulho vai ser fenomenal. Já tô vendo eles montando as coisas ali embaixo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um barquinho ali. Eles tão colocando os cilindros, as coisas ali. Para descer pra tomar um café e partir pro mergulho, mano. Rapaziada, vim vestir a camiseta aí, ó. É isso, ó. É, espaço mergulho. Se você quer aprender a fazer o seu mergulho com qualidade, meu amigo, o link tá aqui na descrição. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona um dia inteiro de mergulho. Nessa hora aqui, a gente tava entrando no barco. E como vocês podem ver aí, todo mundo colocando chinelo dentro dessa caixa aí. E nem me pergunte se isso é uma regra ou é obrigatório. Porque eu só vi o pessoal fazendo, eu fiz também. E aqui a gente entra com muito cuidado pra não bater o chifre ali. Eu passei perto, mas consegui entrar. Bom dia, pessoal. O Márcio. Opa, bom dia, bom dia. E o nosso comandante é o Ricardo. Na embarcação, nós temos colete salvavidas aqui no compartimento. Tuboias circulares lá no fundo. É, kit de primeiro socorro. Desoxigênio na bordo. Em caso de emergência, a tripulação é apta a necessitar primeiro socorro. É, nunca foi preciso, né? Espero que não seja hoje. Eu também espero que não seja preciso. E aqui a gente tá partindo pro nosso primeiro mergulho. E eu nem tive tempo de mostrar pra vocês aqui. Mas tudo que a gente vai fazer aqui agora, a gente aprendeu lá na escola de mergulho. É exatamente igual uma outra escola, rapaziada. Sabe no CFC que você ganha aquele livrinho e você aprende tudo? Pois é, aqui a gente também ganhou um livrinho e a gente aprendeu tudo nele. Tudo isso que a gente tá fazendo aqui, a gente também fez lá na escola. Aqui a gente tá conferindo e montando todo o nosso equipamento de mergulho. Nesse momento o instrutor tá passando pra gente tudo que a gente vai fazer nesse primeiro mergulho. São três mergulhos pra gente fazer tudo que a gente aprendeu no curso. E um quarto e último mergulho pra gente visitar o navio que tá naufragado há 57 anos, rapaziada. Vocês vão ver mais pra frente. Aqui eu já entrei na água pra mostrar pra vocês umas imagens maravilhosas usando o nosso novo equipamento que eu comprei da Meu Dome. Pra fazer essa imagem que vocês estão vendo aí, mostrando metade embaixo da água e metade fora. Olha como é que fica muito top mostrando as pessoas fazendo os mergulhos aí. E aquilo que vocês estão vendo ali é uma moreia, sim. Tava passando uma moreia bem na hora. E aqui eu fiquei impressionado com a visibilidade da água. Como vocês podem ver, eu tô conseguindo ver o chão e aí tinha aproximadamente 7 metros de profundidade. Vou deixar mais um pouquinho as pessoas mergulhando aí pra vocês verem como é que funciona o passo de gigante. Que é esse passo que a gente faz pra entrar na água com equipamento. Chegou a minha vez de fazer o passo de gigante aí. Como vocês podem ver, minha câmera tava meio embaçada, mas eu consegui arrumar depois. E consegui fazer também a execução perfeita aí. E agora a parada vai começar a ficar séria. Como vocês estão vendo aí, a gente tá descendo bem devagar, equalizando. Como vocês podem ver ali, a gente tá forçando a pressão pra sair pelo ouvido. A gente tá dando sinal de ok ali. Porque se você não cuidar da equalização, meu amigo, já era. O seu ouvido vai pro saco mesmo. A equalização é uma técnica fundamental no mergulho. Só que também não tem muito segredo. É bem facinho de fazer. Tudo isso a gente aprendeu nas aulas antes. E também não teve nenhum problema. A gente conseguiu executar muito bem aí. E eu queria aproveitar pra agradecer a Blaze por ser a nossa patrocinadora oficial aqui do meu canal no YouTube. Lembrando que sem a Blaze não era possível a gente fazer esses vídeos incríveis que vocês veem aqui. E é sempre importante lembrar que a Blaze é pra maiores de 18 anos. Então se você tem 18 anos e uma grana sobrando, lembrando que não é aquele dinheiro das suas contas, não é dinheiro das suas economias. Na Blaze é o lugar perfeito pra você se divertir. Pra você se cadastrar na Blaze é muito fácil. É só você usar o meu cupom, que é esse que tá aparecendo na tela aí, o Halzeira. Que você vai ter um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. E aqui na Blaze o depósito mínimo é de um real. Ou seja, tem um realzinho já pode depositar. E eu recomendo que você faça pelo Pix que cai rapidinho na compra. Eu vou jogar aqui e vou mostrar pra vocês como é que funciona. Pra quem não conhece, rapaziada, esse aqui é o Fortuna Double, o novo jogo da Blaze. E aqui basicamente você tem que escolher qual cor vai cair. O vermelho e o roxo multiplica por duas vezes e o dourado aqui multiplica até 250 vezes. Esse daqui é o saldo que eu tenho na minha banca agora. Rapaziada, hoje eu vou ser mais ousado, mano. Hoje eu vou colocar aqui, ó, mil reais no dourado. E lembrando que o dourado, né, no caso o ouro, você pode ganhar até 250 vezes. Mano, é muita grana. Então vai, joguei mil reais no ouro. Joguei mil reais no ouro. Vai, não veio nenhum ouro até agora, cara. Não veio nenhum ouro aqui embaixo, ó. É o momento, pandinha. Manda esse ouro pra nós, por favor. Vai, 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 vai. Mandou, 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 mandou. E é isso, mano. Multiplicou 15 vezes, mano. Olha isso. Olha meu saldo agora, rapaziada. Dá 20.781 reais, mano. E eu recomendo que você faça o seu saque pelo Pix. E aqui na Blaze você tanto pode ganhar quanto pode perder. Então eu recomendo que você jogue com responsabilidade sempre. Você pode jogar tanto pelo seu celular quanto pelo seu computador. E aqui você tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. E agora eu vou mostrar pra vocês uma técnica muito da hora, que é o desalagamento de máscara. Como vocês podem ver, ele apontou pra mim fazer ali. E é simplesmente ter que encher a nossa máscara de água e tirar toda essa água de dentro da máscara dentro da água. Parece bizarro, eu sei, mas funciona e deu tudo certo. Aqui ele me deu os parabéns que eu fiz um exercício muito bem feito. E a gente já foi pra um segundo exercício, que foi a recuperação de regulador. Eu também consegui executar muito bem depois de umas duas tentativas, não vou negar. E no finalzinho aqui ele também me mostra de novo como é que tem que fazer o movimento ali de maneira correta. Aqui eu tô olhando no meu manômetro, mostrando pra ele o quanto de ar eu tenho. Eu tenho 120 de ar no meu cilindro, ou seja, 120 bar de ar no meu cilindro. E é de extrema importância que você fique toda hora conferindo quanto você tem de ar ali. Eu tenho que voltar pro barco, sair da água ali com uma margem de 50 bar de ar sobrando. Ou seja, eu tenho que sair da água e tenho que ter essa quantidade sobrando aí pra um caso de emergência, tá? Mas enquanto eu tinha ar no meu cilindro, a gente fez um passeio ali, né? Dei uma voltinha pra olhar os peixes e tal. Mas chegou a hora de retornar e voltar pro barco pra gente ir pro nosso segundo mergulho do dia. E no momento de subida, como vocês estão vendo aí, o instrutor pedindo calma, é porque a gente tem que subir bem devagarzinho. E a gente não pode ultrapassar a marca de 18 metros por minuto. É uma subida bem calma, bem tranquila, mas a gente foi os primeiros a subir, deu tudo certo. Na superfície eu tentei falar um pouquinho com vocês, mas é muito difícil de escutar, então eu vou ter que colocar uma legenda. Bom, aqui eu vou ter que narrar só pra falar pra vocês o que a gente tá conversando aí, mas era exatamente sobre a questão de quanto de ar eu saí da água. E eu saí com uma margem ali de 50 a 60, então eu saí com uma margem ok, então tava tudo certo. Rapaziada, foi muito mais fácil do que eu imaginava, muito tranquilo, mano. A água é muito limpa, meu irmão, cê é louco, velho. Gravando, né? Aquele videozão vai sair. Top. Como foi? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Ah, sabe o que eu tava falando pra você? Sim. A hora que você foi olhar o seu ar, o que você fez? Não. Você pegou pra olhar e começou a bater perna em pé. E aí por isso que você subiu. Sempre que você for olhar, Raul, deita. Deita e olha. Olha deitado. Queria aproveitar pra mostrar essa imagem maravilhosa, como a água tava clara e saindo de um mergulho já pra entrar em outro. Sim, a gente já caiu pra água de novo pro nosso segundo mergulho. Aqui a gente já tava descendo de novo e eu queria aproveitar pra falar que no nosso primeiro mergulho a gente chegou numa profundidade de 8 metros e meio. E esse aqui a gente tava numa faixa de 7 metros e meio. E esse sinal que vocês estão vendo o meu dupla fazer, ele está indicando que está sem ar. E eu ali estou mostrando pra ele usar o meu ar, ou seja, ele tá procurando uma fonte de ar alternativa. Então eu tô ali compartilhando o meu ar com o meu dupla, né? E o meu dupla vai fazer a troca de ar ali no tempo dele, do jeito que ele se sentir mais confortável. E como vocês podem ver, eu tô fazendo um gesto pra ele ali se acalmar e respirar pra gente fazer a subida. Então depois que ele está estabilizado ali, a gente começa a fazer uma subida bem tranquila, esvaziando nossos coletos ali. E depois disso a gente faz mais um passeio pra aproveitar o nosso mergulho. Agora eu vou deixar vocês escutarem um pouquinho como que é o fundo do mar. Nessa hora que a gente já estava retornando, fazendo uma subida controlada pra gente ir pro nosso terceiro mergulho. Caindo na água pela terceira vez e agora a gente vai colocar os nossos equipamentos ali, colete e cilindro dentro da água. Dessa vez o nosso mergulho vai ser a 9 metros de profundidade e eu queria mostrar pra vocês a visibilidade dessa água, cara. A gente tinha uma visibilidade de 12 a 14 metros de distância, estava muito claro. Essa parte é muito importante e eu queria mostrar pra vocês, rapaziada. Nada mais é do que, e se acabar o ar que tem dentro do meu cilindro? O que eu faço, Raulzeira? Pois é, exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Eu estou subindo fazendo a tela em cima, mano. Assim, parece um pouco desesperador, mas isso é em caso de emergência. Se tá acabando o ar do meu cilindro, eu vou dar três respiradas bem profundas ali e vou subir fazendo o ar até a superfície, igual eu fiz nesse vídeo. E como acabou todo o ar do meu cilindro, eu tenho que inflar o meu colete com a boca, ou seja, eu tenho que respirar ali dentro desse tubinho pra encher o meu colete, pra mim ficar na superfície. Lembrando que isso aqui é uma situação de emergência que é muito raro de acontecer, mas se acontecer a gente tá preparado. Bom, com o nosso curso já finalizado, agora chegou o momento mais esperado. A hora que a gente vai no naufrágio, rapaziada. Agora a gente só vai curtir nesse passeio e eu espero que vocês curtam também aqui comigo. E esse último mergulho a gente foi até 15 metros de profundidade. Como vocês podem ver aí pra baixo, não dá pra ver o navio ainda porque ele tá bem fundo. O nome desse navio é Pinguino e eu espero que vocês curtam agora a nossa descida pra vocês verem esse barco naufragado há 57 anos, mano. Descendo sempre equalizando ali direitinho pra não ter nenhum problema e agora a gente vai visitar esse navio que tá cheio de vida marinha aí dentro. Pra tentar explicar pra vocês como esse barco tá, ele está tombado de lado, tá rapaziada? Eu sei que é meio difícil de entender, mas ele está tombado de lado. E inclusive é proibido fazer mergulho dentro desse barco porque ele está se desfazendo inteiro. Então a gente só ficou por fora ali, por cima dele, porque tem o risco dele desabar. Ou seja, se a gente estiver ali de baixo e ele desabar, meu amigo, já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pressão nessa profundidade, rapaziada, ela é tão forte que ela fez com que a nossa GoPro parasse de gravar. Ou seja, a minha GoPro ficou um tempão sem conseguir gravar nada. Ficou ali mais ou menos uns 5 minutos, ali a gente perdendo todo o passeio. Mas ela voltou a gravar do nada e eu continuei filmando o nosso mergulho tranquilamente. Ah, eu esqueci de falar aqui, mas no nosso curso de iniciante a gente só pode ir até 18 metros de profundidade. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer o avançado para poder ir até 40 metros de profundidade. Inclusive também quero fazer um curso de naufrágio para a gente poder aprender e conseguir ir dentro dos navios naufragados. Que deve ser maravilhoso, deve ser muito emocionante. E tudo isso a gente vai fazendo aos poucos aqui no canal. Agora eu queria trazer o prêmio para o cara que tem a melhor visão do mundo, cara. Como esse cara conseguiu ver esse cavalo marinho no meio desse mato, eu não sei explicar. Mas ele viu e eu consegui gravar para vocês. Lembrando que esse é um vídeo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Ele é um vídeo mais para mim guardar aqui de quando eu conseguir concluir o meu curso de mergulho. Porque eu sei que vai vir muitos mergulhos por aí. Eu quero ter esse vídeo guardado e registrado aqui no canal. E quem sabe eu não consigo despertar em vocês uma vontade de conhecer mais do fundo do mar, rapaziada. Se você tiver curiosidade igual eu tinha, vai atrás de se informar, vai atrás de fazer o curso de vocês. Já falei que o link está aí para vocês fazerem. Só chamar no WhatsApp que eles vão dar um desconto para vocês. Porque eu sei que você está com medo, eu também tinha esse medo e eu vi que é totalmente seguro. E vocês vão curtir, eu garanto para vocês. Como esse nosso mergulho foi um pouco mais profundo, a gente tem que fazer uma parada de emergência, rapaziada. Aqui a gente tem que ficar a 5 metros da superfície parado por 3 minutos. E é exatamente isso que a gente está fazendo aí. Enquanto isso eu fiquei vendo meus amigos continuando o mergulho. Porque como eu estava ansioso, eu usei um pouco mais do meu ar, rapaziada. Eu fiquei respirando muito rápido ali. Então eu não consegui controlar muito bem a minha respiração. E por fim a gente conseguiu concluir a nossa parada de segurança ali. E isso diminuiu os nossos riscos de ter alguma lesão pulmonar ou alguma doença descompreensiva. Por isso que é extremamente importante você fazer essa parada. E assim a gente subiu com o máximo de segurança possível. E assim aí eu vou virar mergulhador, hein? Tenha certeza disso, ó. Finalizando. Já era? Já era. Então agora eu sou um mergulhador, é isso? Você é um mergulhador certificado Open Water Diver. Pode ir até os 18 metros de profundidade. Por enquanto. Por enquanto. Te espero por avançado pra gente chegar nos parentes. E quem quer fazer um curso, aonde que vai? Aqui, ó. Espaço Mergulho. Entre em contato. Estaremos disponíveis qualquer dia, horário. Só aparecer. E vai ter desconto. Acho que vai sair uns 200 reais o curso todo, gente, né? Eu tô com certeza. É isso, rapaziada. E pra não finalizar o vídeo sem a gente não achar nada, porque a gente tem que achar alguma coisa, né, rapaziada? Eu achei um negócio aqui ontem, só que eu resolvi não pegar, porque eu queria estar gravando e eu não estava gravando. Então a gente vai buscar ele agora. Olha só, rapaziada. Esse celular, velho. Eu achei ele aqui, eu não estava gravando. Eu resolvi não pegar a alça pra vocês aqui agora no vídeo. Ai, pode cair. Peguei de novo. Só que hoje tá com muita onda. Então tá, a água tá muito mexida. E eu filmei esse bicho aqui só pra ver quem sabe o que é e deixar aqui nos comentários, porque eu não faço a menor ideia. Ele é bem estranho. Bom, rapaziada. Eu acho que é isso, mano. Vocês viram aí. Finalizamos o nosso curso de mergulho. Agora eu sou um mergulhador profissional. Posso fazer o mergulho. Vocês viram que esse vídeo não teve muita fala. E eu ali, porque a gente estava concluindo o curso. Então não dava pra mim ficar falando. Tinha que escutar, tinha que aprender. Mas a partir de agora, todos os mergulhos que a gente fizer, rapaziada, vai ser pra curtir o mergulho de fato, mano. Não que a gente não tenha curtido. Óbvio que a gente curte, mas a gente curte. Tendo que seguir todos os passos certinho ali, sem poder se desviar muito, procurar as coisas que eu sei que vocês gostam de ver. Mas não se preocupem que os próximos, mano, vai ser só mergulho top. Pode ser em qualquer lugar do mundo. A gente vai ir. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra você que se interessar e quiser fazer um mergulho, mano. A rapaziada da Espaço Mergulho me deu total apoio aí, mano. Eles foram muito gente boa com a gente aqui. Então se você tem vontade de fazer um mergulho, o link vai estar aí na descrição, fechou? Espero que vocês tenham gostado de ver esse naufrágio. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco do curso. É um vídeo totalmente diferente do que a gente vem fazendo. E a gente ainda achou o celular. Cadê ele? Olha aqui, ó. E eu nem estava gravando quando eu achei ele. Pra vocês verem como que é as coisas, né? E as pessoas ainda ficam pensando que a gente coloca. Como que a gente coloca uma coisa dessa na água? Mas não, ó. Estava aqui mergulhando e achei, só não estava gravando. Aí resolvi vir aqui gravar pra vocês. Olha que top, mano. Sei lá que ano. Já falaram pra mim lá no Instagram que é um Motorola G1, G2, não sei. Então é isso. Espero você no próximo vídeo, mano. Se você gostou, já deixa aquele likezão bravo. Já se inscreve aqui no canal que a gente bateu 2 milhões de inscritos, mano. Muito obrigado pelo mundo, meu coração. Inclusive, a gente bateu 2 milhões de inscritos nessa viagem aqui. Se a gente chegou em 2, a gente pode chegar em 3, em 4. E aí, salve lá a Deus onde nós vamos parar. Tamo junto, valeu. Não sei, mas dá um beijo pela peça. Tudo mais. Tamo junto, valeu aí. Tchau.